Determinou diligências e medidas cautelares contra oito empresários acusados de defender suposto golpe de Estado em conversas de WhatsApp. O agravo regimental reitera os argumentos apresentados na última sexta e contesta o entendimento do relator que considerou o recurso intempestivo. Desde que a investigação se tornou pública, a PGR tem apontado irregularidades na condução do caso. Entre os vícios apontados pela número dois do Ministério Público Federal, incluem a falta de competência de Moraes à determinação de medidas cautelares e diligências investigativas. Lindor ainda ironizou Moraes por ter se baseado em matéria jornalística para agir. A vice-procuradora relembrou de uma suposta fake news do colunista Guilherme Amado, o mesmo que fez a apuração contra os empresários, rebatida pelo ministro, como motivo suficiente para uma investigação mais aprofundada antes de determinar medidas. Os pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República são para que Alexandre de Moraes reconsidere sua decisão ou envie a solicitação para julgamento do colegiado do STF. Você, Filsa, em dois minutos. Vejam a gravidade da situação. Vejam a gravidade dessa situação. O Twitter, uma plataforma que eu admiro, que é moderna, que é inclusiva e que tem um DNA democrático, mas que, assim como a maioria dessas grandes plataformas, cedeu a uma tentação de controle. Pois bem, o Twitter já cortou cabeças aí por nada. Já suprimiu páginas por nada. O nada é aquele, feriu as diretrizes da comunidade. Não se pode discutir a grosseria daquela medida do lockdown, que foi uma medida ditatorial e sem nenhum lastro científico de segurança sanitária. Não se pode discutir tratamentos para a Covid, que estavam em experimentação e muitos, inclusive, acabaram sendo, acabaram recebendo aí indicações de eficácia, recentemente, por estudos respeitáveis. O Twitter estava neste arrastão de censura que agradava especialmente aos fabricantes de vacina. O Twitter estava nesse arrastão que impedia a discussão de eficácia e segurança de vacinas. Várias postagens desclassificadas e várias páginas suprimidas, removidas, por causa disso. Então, este Twitter, com este perfil, com esse modus operandi muito grave, e eu reitero, gosto muito da plataforma, espero que ela corrija o seu rumo, o Twitter diz que este, esta diligência, esta ação, este processo contra empresários, né, dirigido com mão de ferro pelo ministro Alexandre de Moraes, com uma tese. Uma tese. Isto é mais uma tese alegórica. O Supremo está dizendo à sociedade que ele não precisa mais do direito, que ele não precisa mais de materialidade, ele precisa de teses. Então, você pega uma matéria de jornal sobre uma fala no WhatsApp, em que alguém fala em golpe, e você transforma isso num cerco rigoroso, num cerco violento, numa invasão de sigilos, numa invasão, na supressão de direitos de pessoas que não devem nada à justiça. Você parte para uma medida de supressão da liberdade de expressão delas, porque não adianta você vir com alegorias. Essas plataformas são o principal meio, hoje, de expressão. Quem é ceifado delas está tendo a sua liberdade de expressão ceifada. E o Twitter está sendo muito claro ao dizer que o ministro Alexandre de Moraes conduz uma medida irracional, que é justamente a derrubada, o embargo de toda possibilidade de manifestação deste empresário naquela plataforma, sem ser uma coisa que visasse uma manifestação que pudesse ser considerada ilegal ou algo assim. Então, eu volto a dizer, por que esse estado de coisas muito grave está acontecendo? Porque a imprensa está calada. Os grandes veículos de imprensa, é claro, o próprio judiciário está assistindo a isso de uma maneira muito complacente. Todo mundo vai perder, hein? Eu só vou lembrar isso, todo mundo vai perder. Você não acha que você vai ficar apostando nesse estado de coisas marginal, em que você vai sair legal no final da foto, você não vai não. Então, o Congresso, não vou nem falar, desistiu de fazer o contraponto. Alguns fazem um dia na vida e outro na morte, mas tem que fazer todo dia, porque isso está acontecendo todo dia, vindo do Supremo. E a imprensa? A imprensa do Brasil, sempre que as instituições fraquejaram, vinha a imprensa com a sua missão importantíssima, de socorrer o público com a verdadeira informação sobre aquilo que acontece no poder e que é abusivo. A imprensa desistiu. A imprensa está, a maioria dela, né? A imprensa está subscrevendo esse tipo de ação para surfar nessa historinha de que o empresário bolsonarista é golpista. Então, isso é um estado de coisas muito preocupante, porque se não houver, de fato, a reação daqueles que podem zelar pelas instituições ou influenciar, a reação que vai haver é essa que a gente viu no 7 de setembro. A população em massa, esclarecida, ordeira, mas que não está de bobeira, reagindo e fazendo e exigindo que seus direitos sejam cumpridos. Bom, a Rosa Weber acaba de reiterar que só o Supremo acredita que o Alexandre de Moraes pode continuar agindo assim. E ele vai tentar continuar. E veja só, até o Twitter, como lembrou o Guilherme, qualifica de censura o que fez o ministro. A vice-presidente do vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela desmonta os argumentos, os truques do Alexandre de Moraes. Ele diz, por exemplo, ele alegou para rejeitar o que ela pediu, o pedido de anulação da decisão do Alexandre, diz que foi intempestivo o pedido. Intempestivo, quer dizer, foi fora do prazo. Ela diz aqui que ela se manifestou assim que se tornou pública. A ação ilegal. Porque você só pode fazer um... Você só pode decretar uma busca e apreensão se você tem provas suficientes para acreditar que há mais provas ainda nas propriedades dessas pessoas que são suspeitas. Não numa matéria de jornal. Isso jamais serviu para justificar qualquer ação desse tipo. Então, o Alexandre de Moraes, como diz a procuradora, ela fala dos vícios que comprometem, que justificam a anulação dessa coisa. Mas olha, a falta de competência de Moraes, a determinação de medidas cautelares e diligências investigativas sem breve conhecimento ou manifestação da procuradoria, ilicitude de provas, constrangimento ilegal e o phishing expedition, quando não há causa legal para apuração das condutas. Está tudo aqui. O que é que é preciso fazer agora diante desse quadro? De novo, o presidente, o gaúcho Yves Saint-Pierre, que presidiu a Câmara dos Deputados, quando ocorreu o impeachment do presidente Collor, Fernando Collor, ele dizia que o Congresso faz o que o povo quer, mas o povo precisa mostrar com clareza o que deseja. Houve essa manifestação com a clareza possível nesse sete de setembro. Só o povo vai fazer com que o Congresso reaja a esse abuso de autoridade intolerável, a esses crimes que vêm sendo cometidos pelos ministros do Supremo e dos ministros que estão no TSE também, e só o povo vai conseguir impedir que a Constituição seja tratada a socos e pontapés por quem deveria defendê-la. Então, o Supremo, o Supremo, ele esqueceu que o Congresso começou a trabalhar depois daquelas manifestações de 2013 e votou tudo rapidinho ali, porque ele estava apavorado. O Senado fez isso. O Senado precisa ouvir do povo a exigência de que o Supremo não tem o direito de fazer o que vem fazendo o Alexandre de Moraes.